Olá pessoal, vinho Santiago, vinho e água aqui. Nós vamos fugir do vinho um pouquinho nos próximos dias, nas próximas aulas. E agora a gente vai falar de whisky para iniciantes. Ao invés de falar de vinho, a gente vai falar de whisky hoje, que é uma bebida destilada. E nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho da história e da base da produção de whisky. E nas próximas aulas a gente vai se aprofundar em cada etapa da produção, as diferenças entre os diversos estilos que a gente tem por aí. Mas a gente vai começar falando da história, uma história bem resumida da destilação no mundo e da onde vem o nome whisky, da onde vem o whisky e dessa base produtiva do whisky. Se vocês tiverem alguma dúvida, questionem, perguntem, que a gente vai esclarecendo nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Vamos começar falando sobre o que é whisky para a lei brasileira. Então, para a lei brasileira, whisky, e aí tem essas três grafias aqui, whisky, whisky ou whisky, né? É a bebida com graduação alcoólica de 38% a 54% a 20 graus Celsius, obtida do destilado alcoólico simples e cereais, envelhecido. E essa palavra aqui é essencial para entender whisky, porque o whisky tem que ser sempre envelhecido. Parcial ou totalmente maltado, os cereais, podendo ser adicionado de álcool etílico potável de origem agrícola, ou de destilado alcoólico simples e cereais, bem como de água, para redução da graduação alcoólica e caramelo para correção da cor. Lembrando que essa legislação é aplicada à lei brasileira e não é de outros países, mas o essencial aqui é entender que whisky é feito de cereais e é sempre envelhecido. Então a madeira tem um papel preponderante, primordial na produção, na elaboração de whisky. Os cereais podem ser maltados ou não. E uma coisa que é da lei brasileira é essa adição de álcool etílico potável ou de destilado de álcool simples de cereais, que é uma coisa que não se aplica à lei de outros países, mas a gente vai vendo isso quando a gente for falar de estilos, das categorias de whisky por aí. Mas, em resumo, isso é whisky. Vamos entender como é que essa história aconteceu de maneira bem breve e bem resumida. O whisky e o destilado no mundo é muito antigo, os princípios da destilação já eram conhecidos na China desde a antiguidade, porque bebidas fermentadas eventualmente evaporavam e se esse vapor fosse coletado de alguma forma, eu tinha um destilado. Então, se eu fervesse um vinho, e na China já tinha vinho, já tinha fermentado o alcoólico de cereais, se eu pegasse o vapor desse fermentado, coletasse com um pano, por exemplo, e torcesse o pano, depois eu tinha um destilado rudimentar. Mas, atribui-se ao Geber, o Albu Musa Jabir Ibn Hayyan, desculpem meu árabe, que está meio enferrujado, um alquimista muçulmano, é considerado o pai da destilação no final do século VIII, então foi criador do Al-Ambic, o Al-Ambic da destilação, o primeiro é atribuído ao Geber. Durante os séculos IX até o século XII, a destilação foi utilizada praticamente para fins medicinais, e não para fins recreativos, como a gente tem hoje, então o pessoal bebia para se curar do mal do corpo e não dos mares da alma, da mente. E, por volta de 1300, Arnaldus de Villanova, professor em Montpellier, escreveu as primeiras instruções completas de destilação, traduzindo do árabe e trazendo para o Ocidente o que era a aqua vitae, essa água da vida, também pensando em fins medicinais nesse primeiro momento. Durante os séculos XIV e XV, ocorreu essa transição entre o uso medicinal e o uso social e recreativo do álcool destilado, então esse álcool passou a ter não só esse uso medicinal com ervas e tudo mais, mas passou a ter uso social e recreativo, então o álcool passou a ser birita, passou a ser goró, do século XIV e do século XV. Em 1534, Henrique VIII separou a Igreja Anglicana da Igreja Católica Romana, e isso deu margem para a população ter acesso à tecnologia de destilação, porque os monastérios foram abandonados, não tinha mais financiamento de mosteiro católico, e até essa época, quem tinha a maior parte da tecnologia de destilação era o pessoal dentro dos mosteiros, com os mosteiros abandonados, os monastérios sem monges, a população que estava via fora do monastério teve acesso à tecnologia que tinha lá dentro, e dentro dos monastérios tinha os alambiques. Então, à direita, ali tem uma imagem de um alambique de duplo pescoço de pelicano, um dos modelos antigos de alambique, mas tinha vários outros modelos, e a população começou a ter acesso a essa tecnologia, que era nova, e esse uso recreativo começou a acontecer mais fortemente na Inglaterra. Em 1603, na Irlanda, o Files Morrison fez um dos primeiros registros do uso em gaélico de arcoavite, que é o whisky-beza, e perdoem o meu gaélico também, também, perrojado também, mas daí vem o nome whisky, de whisky-beza, que é a tradução para gaélico de água da vida. Por volta de 1772, uma receita de fine whisky-ball incluía destilado de malte, destilado de melaço, algaravia, cravos, nozes, canela, coentro, cubeba, passas, tâmaras, alcaçuzas, safrão e açúcar. Então, nessa época de 1772, esse whisky não era só o destilado de cereais como ele é hoje, mas ele era uma bebida mista de destilados com temperos, especiarias e etc. Uma das primeiras destilarias escocesas registradas e pro-alimentes foi a Feringposh, ali à direita tem a marca do whisky da Feringposh, e hoje a Escócia é o lugar de referência quando a gente fala de whisky. Destilação para consumo pessoal foi proibida em 1871, o que acabou diminuindo uma crise alcoólica e tílica que estava tendo na Inglaterra. Quando a gente vai falar do curso de gin, a gente vai falar do gin praise, que inspirou muito isso. E a partir daí, a partir de 1823, o Excise Act diminuiu as taxas sobre o Scotch Whisky, sobre o whisky escocês. E aí começaram a se registrar marcas como a Glenlivet, a Fetterkine, a Cadu, a Ben Nevis. Então, várias marcas famosas hoje surgiram ali em 1823, e nesse período, o whisky já tinha esse perfil sensorial e de produção bem próximo ao que ele é hoje. Tem ali à direita o registro do Excise Act, diminuiu as taxas sobre o Scotch Whisky, e aí essas empresas resolveram investir na produção de whisky, até porque o consumo pessoal, a produção caseira foi proibida, empresas começaram a destilar, mas pagavam impostos altíssimos para comercializar destilados, e essa diminuição das taxas permitiu que o mercado crescesse de forma controlada. Então, a destilação particular ainda estava proibida, mas a destilação comercial teve um incentivo, e a partir daí a gente tem um whisky parecido do que é com o que a gente tem hoje. Bom, quais são os ingredientes do whisky? Então, o whisky é feito com água, eu preciso da água para fazer o mosto, para poder fermentar os cereais, nós vamos precisar dos cereais, o principal é a cevada, e a cevada amaltada, mas tem outros cereais que podem ser utilizados. Nós temos a levedura, que é o microorganismo que vai transformar o açúcar desses cereais, misturado com a água, em álcool e gás carbônico, e o álcool é o que nos interessa. Mas, a gente ignora, muitas vezes, que o whisky tem que ser envelhecido. Então, a madeira é um componente essencial na produção do whisky. Quando eu falo de madeira, aqui a gente está falando basicamente de carvalho. Então, o barril de carvalho é essencial nessa produção, no estilo do whisky, e são esses ingredientes, entrando na forma correta, na ordem correta, que vão dar origem ao bom whisky. Como é que se produz o whisky? E a gente vai falar aqui, brevemente, de cada etapa. A gente vai dividir em seis etapas dessa produção. E depois, nas próximas aulas, a gente vai entrar em cada etapa detalhadamente para entender as diferenças entre os estilos, as categorias. Então, vamos lá. Começando pela preparação dos ingredientes. A gente vai receber os cereais na destilaria. Eles podem ser maltados ou não, dependendo do estilo de whisky que eu vou produzir. Esses cereais vão ser moídos e vão ser removidos as cascas, detritos e etc. Esse cereal vai passar por um processo de mostura, que nada mais é do que um cozimento, um aquecimento com água. E durante esse aquecimento, durante esse cozimento, os açúcares que estão no cereal vão passar para o líquido. E aí eu vou ter o meu mosto, que é literalmente um chá de cereal, com açúcares ali. Então, o objetivo dessa mostura é a extração dos açúcares dos cereais para o líquido. E a partir daí, a gente vai ter a fermentação. Adiciono leveduras, que são micro-organismos, que vão transformar o açúcar desse mosto em álcool e gás carbônico. E aí eu tenho esse produto que é muito parecido com uma cerveja. Então, a etapa até aqui, guardadas todas as devidas proporções, é muito similar à da produção de cerveja. Eu vou ter o cereal, vou fazer o mosto desse cereal e vou fermentar esse mosto de cereal. A partir daqui, a gente tem a diferença grande da produção de um whisky de cerveja. A gente vai ter a destilação. Eu vou pegar esse fermentado e vou colocar dentro de um alambique. O álcool vai evaporar, vai ser condensado e vai ser coletado. E posso repetir esse processo mais de uma vez para aumentar a pureza do meu destilado e para aumentar a concentração. Então, o que eu estou fazendo aqui é separando o álcool que eu fermentei do restante de água e outros componentes. Eu quero ter outros componentes. Eu não quero ter a água. Eu quero ter concentração de álcool. Por isso que o destilado tem teor alcoólico mais elevado. Na lei brasileira fala em até 56% de álcool. Então, eu consigo isso através da destilação. Depois dessa destilação, a gente vai ter a maturação, que é a etapa essencial na produção de um misto. Então, esse álcool da destilação vai ser mantido em recipientes de madeira e vai ganhar aromas e sabores. Então, muitos dos aromas e sabores vão vir dessa etapa de maturação de contato com o carvalho. Depois disso, esse whisky vai ser hidratado para põe de um teor alcoólico. Alguns são, outros não. A maior parte é. E o whisky vai ser envasado. E aí, ele está pronto para consumo. Nas próximas aulas, nós vamos entrar passo a passo em cada etapa. Quais são os cereais? Para que tipos de whisky eles vão? Como é feito o processo de malte? De malte? Como é criado o malte? Como ele é seco? O que é a turfa? Então, nós vamos desembaraçar todos os nós que tem nessa produção de whisky para vocês entenderem bem claramente. Mas, essa é a nossa aula inicial. Uma aula bem básica para dar uma introdução do whisky, da água da vida. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês. Tenham os meus contatos aqui se vocês tiverem alguma dúvida. Um abraço e até a próxima aula.